Aqui na Honda Prix, eles têm um Honda ideal pra você que cansou de carro mecânico. Chega de fazer assim, fica trocando, trocando demais. O negócio é automático, é acelerar e frear apenas. E tem aqui nesse carrão, que é o Honda Fit. É verdade. Giovana, o Honda Fit, além de ele ser um carro pequeno por fora, grande por dentro, nós ainda temos esse carro na condição de automático. Perfeito. 54.500 reais é o valor desse carro. Muito bom. Se você for me dar uma entrada de 20.000, que pode ser o seu seminovo, o restante você vai pagar em 48 parcelinhas de 997 reais. Ficou fácil então? Fica fácil demais de andar de Honda. Condição de IPI reduzido e condições imperdíveis de taxa, é só aqui na Prix de São José dos Pinhais. Ou seja, venha correndo, aproveita aqui a Avenida das Torres. 2531. O telefone. 33808033. Anotou esse telefone? Liga e reserva já a sua unidade do Honda Fit automático aqui na Honda Prix.